Ninguém te dá, fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde, vou ler as tardes Mas você esquece de se esconder, que eu respondo essa mensagem É o LP, eu toque no rock do céu Galera as arendas, sai do mar, que lança a merda, sabe? Quando lembrar da gente, o bar que anda rolar E se vai querer, eu vejo uma boca O nada sem me lembrar, pra fazer aquelas coisas Sabe, pula a câmera, que deixa louca Quando lembrar da gente, o bar que anda rolar E se vai querer, eu vejo uma boca O nada sem me lembrar, pra fazer aquelas coisas Sabe, pula a câmera, que deixa louca Galera as arendas, sai do beat, lança a merda, sai É o LP, no toque do som, no toque do som Onde é que você tá, fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde, vou ler as tardes Mas você esquece de se esconder, que eu respondo essa mensagem É o LP, eu toque no toque do som Galera as arendas, sai do mar, que lança a merda, sai do mar, que lança a merda, sai do bar que anda rolar E se vai querer, eu vejo uma boca O nada sem me lembrar, pra fazer aquelas coisas Sabe, pula a câmera